o michel beleza ali onde saiu o furo daquele jeito só que a gente vê onde está indo só que o problema que eles passaram esse cano aqui de água por cima como é que eu vou descer aqui que eu pensei de sair assim sair de lado e descer nesse vão aqui ó com a máquina aqui que você acha aí galera eu falei da mostrei na hora como ficou então quando teve tem outra sala nós fizemos já na reforma aí que aconteceu ele cortou a parede assim embutiu o cano até chegar porque o telhado o telhado ele começa aqui ele passa mais ou menos assim então se eu furar direto aqui sai em cima do telhado do barracão aí no outro a gente contava reforma cortou um pedacinho embutiu e saiu aí aqui não quis fazer isso que já tem a sala toda ele quando a gente deu opinião ele opinou para o canaleta só que aí eu já aproveitei e pus ela mais para baixo aqui uma pode ficar normal para não ficar na metade metade da parede tudo e outra lá fora já sai mais baixo foi o vídeo que eu vou mostrar para vocês lá pois a canaleta pois o ar centralizou é aqui é isso aí show de bola bem acabadinho e bem caidinho aqui né mim mas só da queda do dreno Oi e aqui eu não coloquei mais para baixo mas por um pouquinho mais para baixo não coloquei porque tenha a laje e o furo eu fiz o furo meio descendo então se eu for se eu faço aqui mais para baixo e pegar um pedaço da laje antes de sair por isso que eu fiz aí aqui ele vai pôr um móvel entendeu e esse aí show de bola geladinho geladinho aí galera beleza também aqui ó fiz um sifão deitado tá vendo isso aqui para como é que fala manutenção né tem espaço precisar mexer e outra para diminuir ruído lógico aqui é uma fábrica até escutando é uma fábrica que faz muito barulho isso não ia mudar muito mas isso aí é de prática da gente mesmo é por mais que não precisa mas a gente já costumou fazer desse jeito então é isso aí diminui bem E aí ele diminui o suído também Beleza galera aí ó E aí